Casa de Betânia, apoio cultural. E casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. Doutora Ana Cláudia Luzvargue, Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Olá, meus irmãos. A paz de Jesus. Que alegria podemos, mais uma vez, adentrarmos aí a sua casa, o seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo aqui pela NTV. Está no ar o programa Casa de Betânia. É um programa da comunidade Betânia, Javanice, Casa de Formação Santa Teresinha. Nós somos da Igreja Católica. Quase cinco anos nós estamos aqui pela NTV para poder levar até o seu lar, até o seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo, a Palavra de Deus. O amor de Deus que quer encher os nossos corações. Então, eu acolho você que está nos assistindo neste dia. Você que, de repente, está nos assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você. Se você está assistindo este programa, é porque, com certeza, Deus tem algo para falar ao seu coração. Deus abençoe. Um forte abraço para você, tá bom? E você que já é nosso telespectador fiel, assíduo, né? A cada dia que passa, nós descobrimos novas pessoas que acompanham o nosso programa Casa de Betânia. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, né? Nesses quase cinco anos já aqui pela NTV com o programa Casa de Betânia. Fique conosco. Hoje, quem vai trazer para nós a Palavra de Deus é o Claudinei. Ele vai refletir Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pega a sua Bíblia, já deixa ela aí separada, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o momento da Palavra, que é o ponto ápice aqui do nosso programa. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, tá bom? Se prepare, porque com certeza Deus quer falar ao seu coração. E agora eu tenho uma frase de Santa Faustina, uma grande santa da nossa igreja católica, bastante conhecida, né? E Santa Faustina vai nos dizer o seguinte, olha só. Foi a luz dos vossos raios de misericórdia que compreendi o quanto me amais. Santa Faustina, né? Apóstola da misericórdia, né? Uma grande santa da nossa igreja católica que teve, tem como missão, né? Como incumbência divulgar a misericórdia de Jesus. Então, foi a luz dos raios da misericórdia de Jesus que Santa Faustina compreendeu o quanto ele a ama. E assim também nós podemos experimentar esse amor de Deus, né? Diante da sua misericórdia. Eu quero falar com você que está longe de Deus. Você que está afastado de Deus por algum motivo. Você que de repente está no estado de pecado profundo. Você que de repente fez algo que desagradou a Deus, está longe dele. Você que desanimou da igreja. Você que desanimou da caminhada. Meu irmão, minha irmã. Nós temos um Deus misericordioso e ele ama você. Esse Deus, ele não te julga. Muito pelo contrário. Ele quer te abraçar. Ele quer te acolher. Ele quer perdoar o seu pecado. Porém, basta você dar esse passo de abrir o seu coração para Jesus. Olha o que Santa Faustina nos diz, né? Que foi diante dos raios da misericórdia de Jesus que ela compreendeu o quanto Jesus a ama. Nós também somos amados por Jesus. Não importa o seu pecado. Não importa o que você fez. Jesus ama você. Jesus ama você de todo o coração. Então, volte-se para ele. Se arrependa do seu pecado. Volte-se para Jesus. Porque ele está te esperando de braços abertos. E tudo que Jesus mais quer é te perdoar. Basta você dar esse passo de pedir perdão. De se reconhecer pecador. De se reconhecer limitado. E se voltar para Jesus. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Ele te ama. Ele é pai. Ele quer te acolher. Tá bom? Essa é a frase aí de Santa Faustina para nós no programa Casa de Betânia de hoje. Vamos lá. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Está na hora do momento da palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olá, meus irmãos. A paz de Jesus. Quero acolher também você aqui para esse momento da palavra. Como o Michel já falou. Momento ápice. Do programa. Onde nós ouvimos e não só ouvimos a palavra de Deus. Mas nós queremos que essa palavra de Deus entre em nosso coração. Entre em teu coração. Porque a palavra de Deus atinge profundamente. Quando nós permitimos a palavra de Deus atingir perfeitamente dentro do nosso coração. Nós começamos a ver os frutos. Aquilo que ela faz e transforma as nossas vidas. E o texto que nós vamos ler hoje está lá no Antigo Testamento. No livro de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Antigo Testamento capítulo 4 de Provérbios versículo 23. É um versículo muito pequeno. Mas é uma palavra tão maravilhosa que o Senhor tem para nós hoje. Que diz assim. Com todo o cuidado, guarda teu coração. Pois dele procede a vida. Vamos ler novamente. Meus irmãos, esse versículo vem dizer que o Senhor pede para nós guardar nosso coração. Porque do coração procede a vida. E guardar nós sabemos que nós que temos objetos, coisas de bens. Nós sabemos que tem muito guardar. Nós sempre protegemos, guardamos, escondemos aquilo que é especial, que é precioso para nós. Um exemplo, a pessoa que tem um veículo, um carro. Ela não vai deixar o carro na rua com as portas abertas. Mas ela vai trancar, guardar dentro da garagem. Aquela que tem um bem financeiro, um bem material. Ela guarda, ela protege. Porque aquilo que ela acha que é importante. Além das outras pessoas poderem pegar, roubar. Aquilo que ela acha que é importante. O que nós achamos que é importante, nós guardamos dentro das nossas casas. Em lugares seguros. Em lugares protegidos. Porque nós achamos que é importante. Nós achamos que é importante, por isso que nós guardamos. E Deus pergunta para nós hoje. Como você está fazendo para guardar o teu coração? Para guardar a tua vida? Porque, meus irmãos, o bem mais especial que nós temos não são as casas, os carros, as contas, os dinheiros, os tesouros. Mas o bem mais especial que você tem, que eu tenho, é o nosso coração. É a nossa vida. Nós somos valiosos. Nós temos um preço que não tem valor para nos comprar. Porque nós somos muito, muito especiais. Nós valemos mais do que qualquer conta cheia de dinheiro. Mais do que qualquer cofre cheio de dinheiro. Porque nós valemos muito. Às vezes nós somos acostumados a ouvir assim, naquela famosa frase. Ah, minha vida não vale nada. Meu irmão, se você ouviu isso, ou você já pensa nisso, não continue pensando nessa forma. Nós valemos muito. Sabe qual que é o preço seu, da tua família e da humanidade? Nós valemos no preço nosso, vale o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Nós valemos um Deus todo poderoso que se fez homem. Um Deus tão grandioso, um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus tão grandioso, tão poderoso. Um Deus que se fez tão pequeno. E através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus veio ao mundo e comprou de nós. Ele pagou a nossa dívida. A nossa dívida que era a morte. Nós estávamos condenados para a morte. Mas Jesus veio e pagou por nós. Ele deu a sua própria vida como valor. Como pagamento para nos dar a salvação. Como uma pessoa às vezes está muito endividada. E ela às vezes vai até para o tribunal. Ela é condenada. Nós já estávamos condenados. Porque nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos valor para pagar essa dívida que nós tínhamos. Mas Jesus Cristo. O Senhor que nos ama. Ele comprou isso. Ele pagou isso que é a sua própria vida. Uma frase que nós sempre costumamos ouvir. Que não foram os pregos que seguraram Jesus Cristo na cruz. Mas foi o amor que ele sente por cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã. Não sei aquilo que você está passando. Talvez você se encontre até desanimado. Até desmotivado a sua vida. Meu irmão, não desmotive. Continue firme. Porque você é valioso. Você é especial. Você é precioso. Jesus Cristo entregou a vida por você. Por nós. Então, não deixe nenhuma situação. A vida tem as dificuldades. Tem os problemas. Mas nenhuma dificuldade. Nenhum problema. É mais maior. É mais importante. É mais valioso que a tua felicidade. Que a tua salvação. Porque você vale muito. Você vale a vida de Jesus Cristo. E por isso que nós devemos guardar. Como vai dizer o versículo. Guarda o teu coração. Guarda a tua vida. E como, meus irmãos, nós vamos guardar o nosso coração? Primeiramente, do que nós vamos guardar? Quem pode roubar as nossas vidas? O roubar não é retirar as nossas vidas, sim, simplesmente. Mas roubar é roubar a nossa vida da presença de Jesus Cristo. Quando Jesus fala, guarda o teu coração. Protege a tua vida. É para nós não deixarmos que outras coisas nos roubem da presença de Jesus Cristo. Porque se nós estamos longe da presença de Jesus Cristo. Se é roubada a nossa vida da presença de Jesus Cristo. Rouba no nosso coração o sentido de viver. Rouba no nosso coração a paz. Rouba no nosso coração a felicidade. Rouba no nosso coração a alegria. Então isso é roubar. Quando nós nos afastamos. Quando nós estamos longe da presença de Jesus Cristo. Isso rouba de nós a salvação. A felicidade. E quem vem roubar nós de Jesus? Quem vem retirar nós da presença de Jesus? Esse ladrão chamado pecado. O pecado é aquele que toda vez que nós cometemos. Ele nos retira. Ele nos rouba da presença de Jesus. Toda vez que eu e você cometemos um pecado. Nós... É roubar de nosso coração a salvação. É roubar de nosso coração a paz e a felicidade. Por isso que infelizmente hoje muitas... Nós vemos nas situações do mundo muitos problemas, dificuldades. Porque nós não temos guardado o nosso coração. Nós não temos guardado a nossa vida. Então por isso, meu irmão e minha irmã. Protege a tua vida do pecado. Protege a tua vida da falta de sentido. Protege a tua vida da falta de fé. Protege a tua vida do desânimo. Da ansiedade. Do medo. E Jesus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. Como nós vamos guardar? Nós precisamos daquele que nos defende. Nós precisamos daquele que vem nos defender para nós não sermos roubados. Para nós não perder a nossa vida. E Jesus, como um Deus de misericórdia. Um Deus maravilhoso. Ele manda aquele que vem vigiar nós. Como nós somos especial. Como você é valioso para Jesus. Jesus manda aquele que vem defender nós. Para que o pecado, para que as coisas do mundo não roubem nós da presença de Jesus. Jesus é maravilhoso. Como um carro Ford que carrega o dinheiro do banco. Ali precisa ter os defensores, os guardas, os gerentes, os donos do banco. Manda alguém para defender. Jesus Cristo vê que nós somos valiosos. Nós valemos muito. E Ele manda um defensor para nos proteger. E lá no Evangelho de João. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Capítulo 14. No versículo 15. Jesus dá para nós, mostra para nós, revela a nós aquele que nos defende. Que diz assim para nós. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor. Que ficará para sempre convosco. O Espírito da Verdade. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Jesus envia o defensor para proteger as nossas vidas. E esse defensor é o Espírito Santo de Deus. Então você quer ver a tua vida protegida. Você quer ver a tua vida protegida de todo o mal, de toda a infelicidade. De toda a fraqueza espiritual, de toda a falta de fé. Se você quer ver proteger a tua casa. Se você quer proteger os teus filhos. Proteger o teu casamento. Proteger a tua felicidade. Proteger o teu coração. Você precisa pedir o defensor. Esse defensor é o Espírito Santo de Deus. Então toda vez que nós vemos, vem Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos defende. É aquele que nos faz permanecermos junto a Jesus Cristo. Junto a Jesus Cristo. Então todos os dias nós devemos pedir, vem Espírito Santo. Então meu irmão, não sei como está a tua vida. Como está a tua casa. Como está o teu coração. Mas eu cramo sobre a tua vida. Cramo sobre a tua casa. E eu quero que você também crame isso. Vem Espírito Santo. Defenda você de todo o mal. De tudo aquilo que você tem passado. De toda a situação. Porque o Espírito Santo é aquele que irá defender você. Para você permanecer na presença de Jesus Cristo. Amém meus irmãos? Deus seja louvado. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, depois do momento da palavra. Como é bom ter o nosso coração confortado pela palavra de Deus. Como é bom sermos conduzidos pela palavra de Deus. Antes de encerrar aqui o programa de hoje. Eu tenho um convite muito especial para você. Para a tarde da sobremesa. Lá na casa de formação Santa Teresinha. Nesta sexta-feira. Dia 10 de maio. A partir do meio dia e meio. Então fica aí o convite para você. Vá até lá. Adquira a sua sobremesa. Teremos variedade em sobremesas. Aproveitando que domingo é o dia das mães. Então aproveite. Compre lá a sobremesa. Para que você possa saborear junto com a sua mãe. Se de repente você gosta de um doce. Então fique à vontade para estar indo até a casa de formação Santa Teresinha. Nesta sexta-feira. Dia 10 de maio. A partir do meio dia e meio. Teremos lá a tarde da sobremesa. Adquirindo lá a sua sobremesa. Além de você saborear a sua sobremesa. Você estará ajudando também a casa de formação Santa Teresinha. Então fica o convite aí para você. Tá bom? Mais informações no telefone 3731 5589. Ou no WhatsApp 99718 1386. Agradeço você que esteve com a gente no programa de hoje. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Casa de Betânia. Apoio Cultural. E casa. Excelência em louça sanitária. Sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio 136 Centro. 3731 2977. O Precinho. Onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão 155 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira 353. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Caliardo 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto. Psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio 814 no centro. Doutora Ana Cláudia Luzvarg. Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica na Rua Coronel Eduardo Amaral 438.